Se o projeto está aqui dentro de uma nossa mudança, tem a partir de uma grande emissão, mas tem o primeiro processo de diversos pontos, muito diferentes vozes, estripeares. E olha a ideia do que você falou que está no início de essa mudança de pesquisa, mas também é o primeiro, mas também é o primeiro que a gente tem como é que a gente tem que começar, que é a primeira versão, o nome do princípio, com relação à estar buscado em criança e mendigado e no princípio, o que você tem que necessário é que você tem que deixar um grande trabalho que eu sinto ali, e que ele não tem que fazer um context e se nós lá podem virar no nosso栩 kinder. Que tem que ter assim, abordagens, queridas, o nosso estado que se há no lugar mais ainda, mas mais mais, mas, então, mesmo que não, de que esses projetos do município só são trabalhados, e acreditamos que, de que bem, ganhamos esses projetos trabalhados, eles tratam da realidade atualmente, mais uma missão de arquipamento e das pessoas aqui no Brasil.